A operação metástase vai completar quase dois anos desde que foi deflagrada. De lá para cá, muitos foram presos, mas todos já estão soltos, incluindo diretores de hospitais, assessores políticos e outros membros investigados pelo Ministério Público pelos desvios de verbas da saúde, principalmente durante a pandemia. Desde então, o ex-prefeito Celso Pozobon vem tentando na justiça, por meio de manobras jurídicas, derrubar cada processo. Um deles envolve o processo de cassação, que hoje está suspensa. A Câmara de Vereadores, por meio da Procuradoria, fez uma petição para pedir que determinado desembargador julgue se a cassação continua suspensa ou não. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Luiz Fernando Tomasi Kepen, ele designou para relatar esse processo a juíza Luciane de Lourdes Tesseroli Moronesi. Acontece que ela não é a juíza preventa desse processo. Então, nós peticionamos a semana passada. O caso entrou com recurso? Na verdade, essa petição é reafirmando um recurso que nós já tínhamos protocolado, só que quem deve decidir sobre o nosso recurso é o desembargador Prevento, é o Luiz Toro Oyama, ele que está acompanhando esse processo desde o início. Eles pediram a substituição, visto que a juíza designada não acompanhou o processo desde o início. Que atendeu o caso, deve julgar o caso. No caso, ela deve decidir aí pela continuação da suspensão da cassação ou não? Exatamente. Ela vai analisar se existe elemento suficiente na decisão proferida monocraticamente pela desembargadora Regina Helena Afonso, que já se aposentou, numa decisão monocrática contra as decisões que já o colegiado tinha decidido. Paralelo a isso, há também o processo criminal. De acordo com as últimas movimentações, havia uma sessão virtual marcada para o início dessa semana, que foi adiada. No pedido, segundo o procurador, a defesa de Celso pede a anulação de escutas telefônicas e também a nulidade do bloqueio do sinal do celular de Pozo Bom. A sessão foi remarcada para o dia 13 de abril. E surgiu na cidade um comentário porque ele ia ser entrado em julgamento no dia 27, no dia de ontem. Só que a pauta foi alterada para o dia 13 do mês que vem. Então, por conta disso, acaba-se na cidade se comentando. Será que o Celso volta? Será que a liminar da criminal vai ser cassado? Não. Aí, essas conversas acabam caindo na rede social e as pessoas acabam perguntando. Mas a decisão sobre o habeas corpus tem a ver mais com a ilegalidade das escutas telefônicas e com a interrupção, a suspensão do sinal do aparelho. Claro que, se tiver uma decisão favorável nesse sentido, enfraquece a manutenção do afastamento dele, que provavelmente o advogado do Celso vai requerer isso posteriormente. Nós fizemos contato com a equipe jurídica do ex-prefeito, mas, por enquanto, não tivemos retorno.